Mais de um louvor Fizemos sem ninguém ouvir Esperançosa é a canção Que está no coração Não temos mais temor Embora possam nos ferir Movemos montanhas Com o poder da oração Milagres são reais Quando se crê Deve haver fé Não desistir Milagres é só crer Você vai ver Se você crer Vai conseguir Mas só se você crer Em tempos de dor Quando orar costuma ser em vão A esperança é como as aves que migram no verão Mas eu estou aqui Eu estou aqui Sentindo forte o coração Busco a fé Busco a fé e digo o que jamais Mas pensei dizer Milagres são reais Quando se crê Quando se crê Deve haver fé Não desistir Não desistir Milagres é só crer Milagres é só crer Não desistir Porque se crê Não desistir Não desistir Deve haver foi Vamos ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL